Música Nelson Évora e Ana Piltar colocaram um ponto final no namoro de 5 anos. Cultura foi confirmada pela campeã olímpica de triplo salto à revista Ola. Fico com as coisas boas depois dos 5 anos em que estivemos juntos, afirmou, e acrescentou, estou a viver o meu melhor momento pessoal. As clarações da atleta surgiram depois de começarem a circular rumores de que teriam um caso com o cantor Omar Montes. Tudo começou devido a uma brincadeira do TikTok, onde os dois imitaram Rosalia e Raul Alejandro, que assumiram o namoro recentemente. Somos só amigos, esclareceu Ana Piltar. Nelson Évora e Ana Piltar sempre pautaram pela descrição e foram raras as demonstrações públicas de amor. No final dos Jogos Olímpicos, a espanhola abriu uma exceção e declarou-se ao teta. Sem ti, nada disto seria possível. A ruptura terá acontecido há um mês. Adblock test, ui? Música 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 Música